Atenção, sétimo ano D, só quem é educado, quem é educada, bom dia! Bom dia! Valendo dois pontos para a sua equipe. Qual é a solução dessa equação? 2x mais 2x mais 2x igual a 54. Qual é o valor do x? Uma hora depois... É... 20 igual a 9. Então, Kaique Marlon acertou, x igual a? 9. X igual a 9, dois pontos para os meninos. Você que ainda não aprendeu, essa é a sua chance. Quantos x tem aqui? 6x. Talvez você queira dizer assim, Ah, professor, tem 3x aí, ó. 1, 2, 3, só tem 3x, contei só 3. Não é assim. Você tem que pensar da seguinte maneira, ó. 2x mais 2x mais 2x é quantos x? 6x. Ah, professor, estou começando a entender. Já estava na hora. 2x mais 2x, 4x. Mais 2x, 6x. Fale, 6x. 6x. É difícil de falar, professor. Professor, não sei nem falar, professor, imagine resolver. Pronto. Você tem aqui, ó. 6x o valor do x, né? Quando o número está do lado da letra, existe ali uma multiplicação. Então, 6x um certo número dá 54. Que número é esse? É o 9, professor. Você é a tabuada. 6x9 é 54. Professor, mas tem outra maneira de fazer? Tem. Você pode dividir por 6 dos dois lados. 6x dividido por 6 dá só x. E 54 dividido por 6 dá mesmo 9. Então, a solução dessa equação do primeiro grau é x igual a 9. Se você conseguiu entender, significa que você resolveu uma equação do primeiro grau. Se foi a primeira vez, coloque aí um comentário com uma carinha sorrindo. Ou se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!